Estamos de volta com o nosso programa, tivemos aí o Amaury e o Wagner, agora o assunto aqui, vamos falar um pouco de futebol, está aqui meu querido amigo Rogério Lopes, o Lopes todo mundo conhece aqui em Rio Preto, ele foi da polícia militar, prestou bons serviços aí à comunidade. Está no serviço de segurança hoje, meu Lopes, continua? Não, o serviço para falar a verdade, hoje eu estou totalmente dedicado, nós estamos envolto a um trabalho com futebol mesmo. Futebol, você gosta né? Ah, é uma coisa que vem de dentro da gente, é satisfatória, a gente fica triste com algumas coisas que acontecem com futebol, principalmente da nossa região aqui, mas é um negócio que está no sangue e a gente vai tentando ver se consegue encaminhar esses meninos. Exatamente, bom, hoje o América completa 70 anos de história, 70 anos de história, tem aqui, primeiro aí o Dereck, o Pairon, tem aí um pequeno vídeo do América aí, onde tem até uma narração no início aí, dos narradores aqui da cidade, quando o América tinha um grande time, tinha uma, fazia aí acontecer, aí eu vou falar só uma coisinha aqui, maldita hora que o América saiu da Vila Santa Cruz. Concordo plenamente. Maldita hora. Saiu dali, parece que desceu o morro, a coisa complicou de vez. Antigamente o estádio ali ficava entupido, não era nem lugar para ser mais estádio, agora é um supermercado, mas ali a coisa parecia que virava, ela girava, né, acontecia. Parece que enterraram a cabeça de burro nesse lugar aí chamado Benedito Teixeira, não pelo nome do presidente, ali no Jardim Primavera, nada contra o pessoal do Jardim Primavera, mas ali, que a coisa parece que foi para o buraco daquela vez ali. Mostra para a gente aí, parece que é o Nelson que está narrando aí, mostra para a gente esse início de reportagem. A agilidade, reflexo, sorte são qualidades fundamentais para um grande goleiro. O Uruguai, o Rodolfo Rodrigues mostrou ontem, no jogo com o Santos, seu time, quando derrotou o América pelo Campeonato Paulista, que usa e abusa dessas três qualidades. Ágil como um gato, conseguiu desviar a bola atirada contra o seu gol. Ela foi se jogar contra a trave, um lance de sorte para Rodolfo, que caído mostrou então o seu extraordinário reflexo, defendendo por duas vezes consecutivas os chutes à queima-roupa dos atacantes do América. Por essas qualidades que o transformaram em um dos melhores goleiros do mundo, Rodolfo Rodrigues foi escolhido o goleiro do Fantástico. A história está aí toda, graças a Deus, ainda presumiram isso aí. Grandes equipes, a gente tem observando aqui, tem coisa aqui que não é da minha época não, que eu não lembro, eu cheguei aqui em 88. Mas antes, as glórias foram tantas e tantas, e você lembra disso? Que estão aí as camisas, os grandes elencos, coisas que ficaram na nossa história. Olha que eu estou vendo aqui o Marinho, rapaz, olha aqui o Marinho, tantos jogadores. Lá no fundo você vê lá aquele estádio lotado. Quer dizer, hoje em dia você vê um clube que está aí jogado às traças, envolvido em confusões, em polêmicas, o estádio sendo leiloado porque tem dívidas trabalhistas que deixaram aí para trás, eu não sei como é que alguém administra desse jeito. E quem administrava também está na justiça entrando, uma confusão, um balai de gato. E você passa em frente hoje o estádio Benedito Teixeira, parece um pasto, tudo sujo, tudo abandonado, eu nem vou culpar a atual diretoria não, que andou aí pegando, mas também não está sabendo sair desse buraco não, viu? Me desculpe, mas não está sabendo. Que saudade dessa propaganda que se tinha em cartazes, que se fazia quando o América ia jogar. É, está aí para as escalações, colocava nos lugares, era uma festa o estádio ali da Vila Santa Cruz. A preliminar. É, tinha preliminar, tinha tudo, eu peguei uma boa parte, fica naquele alçalpão lá em cima, e a gente não reclamava, né? Está filmando os jogos à noite, com iluminação ruim, mas era, todo mundo era feliz e não sabia, não é isso? Com certeza. É, você vê a expectativa para isso aí? Você acha que, o que pode acontecer? Porque eu vi ir para o fundo do poço e está tentando sair o Guarani de Campinas, parece que é mais ou menos a mesma situação, né? É, o Guarani conseguiu fazer uma suspensão do leilão do estádio, e agora estão tentando sair do buraco. A mesma coisa aconteceu com a portuguesa, né? Você sabe, a portuguesa entrou numa situação que até o estádio também estava para ser leiloado. E, nesses últimos dias, parece que conseguiu um patrocinador lá, parece que vai tirar a portuguesa do buraco. Mas, dentro de São José do Rio Preto, infelizmente, o que aconteceu com a América, que não foi de hoje, veio há muito tempo, mas chegamos hoje, nós chegamos no fundo do poço, que veio para uma quarta divisão, e é difícil, difícil sair dessa situação com a América que se encontra hoje. Principalmente que agora cai seis ainda da A3, né? Cai quantos? Cai seis. Meu Deus. Cai seis e sobe dois. Aqui a coisa ficou tão feia que os empresários aqui não acreditam mais, né? Porque os caras também investiram tanto, ajudaram tanto, e alguns aí sacanearam tanto também, que o cara fala, vou pôr dinheiro nisso aqui, é como jogar sal em bicho podre aí, não dá jeito, né? É, por isso que eu ainda falo que, às vezes, nós começamos toda essa derradeira, quando o Pedro ainda deixou a América na primeira divisão, que você se recorda disso. Nós tínhamos o estádio, até o próprio estádio de Teixeirão, vivia lotado, com superlotação, com a América numa primeira divisão. No entanto, hoje, nós não conseguimos colocar, hoje não consegue colocar 500 pessoas no Estado da América para assistir o América. Então, aí, se ele é toda aquela, a estrutura que tem o Teixeirão, abandonado, realmente abandonado, porque... E todo mundo fica de olho nisso aí, né? Eu não sei como é que não apareceu um desses aí, enviados de Deus, né? Essas pessoas nobres aí, que quiseram transformar aquilo num templo. Só faltava essa, né? Para acabar de... Nada contra igrejas, não, mas lugar de igreja é outro lugar, estádio é estádio. Ali já deveria ter sido encampado pela prefeitura há muito tempo, né? Isso é um estádio municipal, né? É, mas então, na realidade, também, só existe uma forma, né? Inclusive, já foi dito, é que ninguém foi ali, que não teve o corajoso para ser feito. Se acabar com a agremiação América Futebol Clube, hoje, vamos supor, se reunisse a diretoria, os conselheiros, ó, vamos acabar com a agremiação América. Na hora que acabasse com a agremiação América, automaticamente o estádio voltaria, é automaticamente, o estádio voltaria nas mãos da prefeitura municipal, sem ônus trabalhistas e fiscais. É mesmo? É, isso reza em escritura, né? É o que estou falando, não. Não, porque o presidente Zé Branco não faz isso, não? Mas é isso, aquela vez, então, ninguém, eles não têm essa coragem, porque era automático, voltaria para a prefeitura e se montaria uma nova equipe ali e ele ficaria ali, como o dato dê em cima do estádio, que seria municipal. E toda a manutenção seria por conta da prefeitura municipal. Muito bem, olha, também é fogo, né? A prefeitura tirar dinheiro para manter estádio, né? A não ser que ela transformasse aquilo ali para fazer eventos, pudesse alugar, para ter lucro. Porque também tirar dinheiro de merenda para mandar em estádio também é duro, né? Já não tem dinheiro para quase nada. Eu queria informar o seguinte, existe aí a tal federação, o Paulo fala tal, porque não é possível a gente ter alguns caras como Zé Maria Marim, que já comandou a Federação Paulista de Futebol, e o tal de Del Nero, que também comandou, e outros tantos, e deixaram o futebol de São Paulo a ver navios, e também uma certa culpa dos clubes do interior estarem vivendo na penúria, muitos deles como o Rio Branco de Americana, a gente vê um monte aí, tudo jogado às traças, Inter de Limeira, já foi até Campinha Paulista, e agora resolveram o seguinte, cansados, como estão os clubes da primeira divisão, cansados de CBF, ninguém aguenta mais esses nomes, CBF, FPF, esses caras que a gente vê por aí, tudo, tudo, Deus me livre. Aí o que aconteceu? Lá em cima estão criando uma liga, querem mandar embora essa CBF, e deixar só para a seleção brasileira a CBF, quero ver como é que vai se manter. Em São Paulo também estão criando uma liga, uma liga que vai fazer seu torneio, e vai concorrer com a Federação Paulista de Futebol, que para mim já devia ter acabado há muito tempo, já devia ter ido para o buraco há muitos anos, né, depois que fizeram isso aí. Essa liga vai, já tem clubes grandes querendo a liga aí, entrar na liga, ou só os pequenos por enquanto? Soriano, foi pertinente inclusive você falar, que eu vim aqui para informar, inclusive, a todos os munícipes de São José do Rio Preto, que a liga paulista de futebol, ela já é uma realidade. Uma presidente, que se chama a doutora Gislaine Nunes, é uma das propulsoras da Lei Pelé, ela que foi advogada de jogadores famosos do nosso país, e hoje ela vai ser o grande, o calcanhar de Aquiles na Federação Paulista. Dentro de Rio Preto, hoje, nós, com esse trabalho que nós fazemos pelo Futebol Futuro, hoje passou a ser a Academia Futebol Futuro, e estamos filiados a uma liga, hoje paulista, que estaremos disputando desde a categoria sub-10 até a categoria sub-23, que seria a profissional. Então, é a liga paulista de futebol profissional. E hoje nós estamos filiados, e onde já estamos juntamente com mais 32 equipes, entre elas, Cotia, o Osasco entrou para a Federação, também está, Caieiras, o Jalezense, o Polone, que é da nossa região, a Academia Futebol Futuro de Rio Preto, e, entre outras, mais o 15 de Jaú. Você acha que futuramente os grandes vão entrar nisso? Eu acho. Vamos falar o Corinthians, o Palmeiras, vamos começar lá por trás, quem está hoje nessa divisão aí? A portuguesa já está. A portuguesa de esporte? A portuguesa de esporte já colocou, já se filiou. Porque eles podem filiar na liga, e podem participar do campeonato da Federação Paulista, e vai poder participar aqui. São dois campeonatos, quer dizer que ela pode jogar lá em cima, na segunda divisão, a portuguesa, acho que está na segunda hoje, né? Porque você vai entender. E as divisões de base, pode jogar tudo na liga aí. Pode jogar aqui na liga. A lei permite. A lei permite. E ela mudou assim, porque na Federação Paulista é sub-11 e sub-13, lá é sub-10 e sub-12, sub-14 e sub-16, então o par e o ímpar. A Federação se incomodou com isso? Ela está incomodada com isso, porque se você analisar friamente, a bezinha já está acabando. E agora, com essa nova liga, ela vai dar estrutura para essas equipes. Nós somos agora a terceira força de futebol dentro de Rio Preto, somos pequenos, óbvio, mas o trabalho que essa doutora Gislaine vai fazer, ela vai dar estrutura para que nós possamos trabalhar. Vai ter jogos televisionados, vamos ter cota de... De TV? De TV. Qual TV que está pegando isso aí? Eles estavam negociando lá, tinha a Record que estavam negociando, a própria... De TV também? De TV. Entendi. Então, futuramente, a gente pode ter duas ligas, duas entidades comandando o futebol e abrindo mais espaço, que para mim eu não vejo de uma graça disputar. Eu acho que a Federação Paulista, para começar, deveria fazer três campeonatos. Série A1, Série A2 e Série A3. Libera o resto, que isso aí não vira nada. E não cai mais ninguém, né? Para que você gosta de cair, né? Deixa aí, porque cai e nunca mais levanta. É esse que é o problema maior. Caiu, o cara está na primeira divisão. O Rio Preto já passou na primeira divisão. O América passou na primeira divisão. O Louis Vizontino passou, voltou agora. O Mirassol caiu, não está conseguindo voltar. O Catanduva já esteve também, há uns anos atrás aí também. Agora está, nem sei se está na 3, eu acho que hoje. Quer dizer, é difícil, né, meu? É difícil manter futebol na estrutura. Lá em Minas Gerais, por exemplo, eu acompanhei muito o Campeonato Mineiro. Era um campeonato mais simples do que o daqui. Mas tem cabimento, um time viajar 900 quilômetros num dia, e a Federação Mineira de Futebol colocar o time para jogar na quarta-feira para mais 500 quilômetros, é uma coisa de louco, né? Com certeza. Não tem sentido. Ah, por que que não regionaliza Triângulo, lá no caso, Triângulo Sul, não sei o quê? Ah, isso não dá lucro. Olha, burrice tem limite, né? Burrice tem limite. Daqui a pouco a gente continua falando aqui. Rapidamente aí, mostra esse suspeito de estupro aí, por gentileza, viu? Esse cara é o seguinte, ele que está apontado aí nesse site da CBN aí, o tal de Douglas Batista, de 28 anos, ele quase foi lixado. Ele se trancou no banheiro e chamou a própria polícia, Lopes, porque ele ia morrer mesmo. Esses caras que estão aqui em frente aqui, é a turma que cercou ele lá no Dom Lafayette e queriam cobrir de bolacha. Por quê? Porque ele é acusado de ter tentado estuprar uma mulher, segundo falam. Então, ele está na delegacia, ele se trancou no banheiro, viu que ia apanhar, que eles iam matá-lo. Ele pegou o celular, meu amigo, e chamou, pelo amor de Deus, por 190, manda o tático aqui para me proteger. É nessas horas ele lembra da polícia. Ele lembra da polícia, desgraçado. Deveria ter lembrado, não é que foi fazer isso com a mulher, cara. Não se faz isso com a mulher nunca, com ninguém. Esse louco aí, não é possível um negócio desse. Aí a polícia chegou lá, teve que algemá-lo, protegê-lo, colocar lá no chiqueirinho, levá-lo para a delegacia de polícia e justamente pegar os outros 2, 4, 6, os outros 2, 4, 6, que estavam querendo pegar. Esses caras ainda estão arriscados, ainda sendo processados. Fazer justiça com as próprias mãos. Pode ainda pegar, tem mais essa, né? Ele chamou a polícia e devolveu os caras ainda. O apagão da CPI está aí, né, meu senhor pai? Olha só essa foto, rapaz. Olha só a vereadora Alessandra Trico, com o vereador Marco Rilo, que da outra vez quase se esburraram, agora estão aí na mesma CPI. A CPI está pedindo a relação de apagões desde 2010, a Companhia Paulista de Força e Luz. Inclusive a CPI queria trazer aí o presidente da CPFL. Ele vem sim, ele vem, você sabe quando, né? Não vem de fã. Ele vem, ele vem. Ele vem, inclusive vai pegar umas da Cometa aí, né? O leito lá em Campinas para vir aqui. Não vem, né? Pode até convocar. Mas o que vai é o meu amigo Luiz aqui, que é o superintendente regional, vai lá explicar, né, o que aconteceu, aquela coisa toda. Muita gente aí perdeu coisa, perdeu geladeira, ficamos sem água aí durante um período, segundo isso. É, liberta um salém de CPI. Aqueles que são empresários e tiveram prejuízo, deviam ser ressarcidos. Acabou, fim de papo. Não tinha que nem ficar. Mostra aí o governador Geraldo Alck, também nesse destaque do Diário da Região aí, mostrando aí. O governador está lá na beira do rio, né? O governador voltou depois que a água subiu. A hidrovia Tietê Paraná, que estava parada, agora ela volta. Teve um cidadão aí que disse que a empresa dele lá, que produzia farelo de trigo, de trigo, não, de milho, ele transportava pela hidrovia, depois que passou a transportar por carreta, pagou 40% a mais pelo custo. A hidrovia baixa bem o custo, né? Esse aí é aquele trecho de 99 quilômetros da hidrovia Tietê Paraná, entre três irmãos e a eclusa de Nova Vanandava. Agora, eu não sei como é que vai controlar isso aqui. Dá para controlar essa cheia? Eu não entendo isso, porque a água tem que sair por causa da hidrelétrica, para gerar energia. E a eclusa, ela apenas é um caminho e se der seca de novo o governador. Tomara que não dê, né? Essa é a coisa do tempo, a culpa não é de ninguém, né? A culpa não é de ninguém. E estão retomando, inclusive, lá o famoso estaleiro, aquele famoso estaleiro, você lembra, né? Já deu o que falar esse estaleiro também, né? Baú do esporte aí, mostra aí essas defesas. Olha que sequência de defesas de Rodolfo Rodrigues contra o América. Isso aqui ficou na história. A gente resgata isso para mostrar a grandeza de um time. Nesse jogo, porque o América, eu acho que até perdeu esse jogo, eu não lembro se empatou ou perdeu. Não ganhou. Olha só o chute, a bola bate da trave, vem o jogador, ele defende uma, duas, a bola volta, né? Mais um chute, ele vai no canto, busca de novo. Quer dizer, é uma sequência impressionante. Isso aqui ficou na história. Isso aqui dá para ver 550 mil vezes. Olha que sorte deu o Rodolfo Rodrigues. Saudades, né? Saudades. Mostrando aqui a grandeza de um time. Nesse jogo, acho que ele até perdeu, mas não importa. É um time, olha, a bola não entrou porque não tinha que entrar, né? Conforme diz no futebol, o gol estava benzido. Vale a pena ver isso. Olha a defesa de Rodolfo Rodrigues. Ele volta, ele fecha o ângulo, né? E tem essa sequência fantástica aí. Esse é o América jogando contra o Santos em plena Vila Belmiro. Que diferença da Vila Belmiro de hoje, hein, rapaz? Olha como é que era aquilo lá, né? Coisa de louco, né? Em câmara lenta aí, faz um chute, se estica todo, vai lá no canto, faz a defesa, a sobra e a bola não entra nem por nada, né? E defende de novo, né? Que coisa, né? Bons tempos, né? Com certeza. Vamos dar saudade. Viu o América ganhar aqui de Palmeiras, de Palmeiras, de Palmeiras. Todos os jogadores que passaram por ali, até os nossos rio pretenses aqui, que é o Bocão, o Serginho. E depois você fala, né, Lopes? A gente vê aquele time do América, a maioria dos caras era daqui. Eu lembro do Negão, eu lembro lá do Kleber, né? Ademir. Hein? O próprio Ademir, né? Também, todo mundo era da... Quer dizer, você tem material humano para formar um grande clube aqui. Fazer uma base bem legal, como fez em 2006, foi campeão da Copa Paulista, pô. Agora, o que esses caras pensam na vida? Eu fico imaginando, viu, Doni? O que eles pensam, né? Eu fico horrorizado com isso. Né? Eu vejo o time fazer peneirada aí, no meio de 100, 200, sai sempre um, umzinho. Mas sai um. Né? Esse um se segura, lapida, trabalha, você... Esse aí que é a opinião. Você como é que chamou agora o futebol do futebol? É, agora ficou Academia Futebol Futuro. É para formar jogadores? É, é uma formadora de atletas, né? Ontem nós já fizemos a base do Rio Preto, fizemos do América, e hoje nós temos o grande propulsor nosso, que é a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, né? E hoje nós se tornamos uma equipe que vai representar a cidade nossa num sub-23. Vira para a minha camisa aqui, deixa eu ver. Ah, que legal, rapaz. Então, essa camisa vai ser a que nós defendemos, e aqui está o brasão, né? Mostra o brasão, presidente. Esse é o brasão que agora estaremos defendendo, e Academia Futebol Futuro de São José do Rio Preto. Quais as idades aí que os meninos estão jogando futebol aí? É, a partir do sub-10 até os 23 anos estaremos com nós ali, e os meninos que forem mais velhos também, os profissionais, para serem encaminhados, né? É, tem aparecido muita gente boa aí? Ah, temos bastante jogadores, e para essa Copa nós vamos trazer alguns profissionais de fora, já estamos conversando e apalavrando com alguns jogadores. E gostaria de agradecer, Sr. NMT, e dizer que é um prazer sempre de estar aqui, e enaltecer principalmente uma pessoa como você, a inteligência que você tem, que a gente gosta, e parabenizar o Chiquinho, o vídeo, por esse trabalho. Aquele lá é o sócio, aquele lá de brinco lá. Por esse trabalho, porque... Nada contra brinco, viu, madame? Estou só mostrando aí, porque está usando. Eu quero também comprar uma, não tive ainda. Inclusive, você podia ir me dar a loja lá, que você está comprando seus brincos aí, que eu vou pôr um brinquinho aí. Vamos junto. Deve doer muito para furar, né? Furar dói, né? Porque nós, na realidade, nós sabemos o tanto que é difícil fazer um trabalho, principalmente esse trabalho de vocês. É difícil. Eu tenho certeza absoluta que hoje o Canal 26 vai arrebentar, e principalmente nesses programas de notícia. Obrigado, Lopes. Boa sorte para você lá com todos os... Com certeza. E agradeço a Prefeitura Municipal sempre, né? O doutor Valdomiro está ajudando? O Valdomiro, é. O projeto nasceu dentro da Prefeitura, né? Então, o doutor Valdomiro está sempre nos apoiando.